Eles nos acompanham sem qualquer tipo de julgamento e nos ensinam a ser melhores. Os cães são conhecidos por serem os melhores amigos das pessoas por muitas razões. Seu caráter familiar e de matilha significa que qualquer pessoa que tenha um cão sob os seus cuidados entende bem as palavras amizade e lealdade. E o vídeo que vocês vão ver hoje é um bom exemplo disso. Esse vídeo mostra a reação de um cachorro quando foi ao velório de sua dona para se despedir. O cachorrinho protagonista desse vídeo chama-se Zeus e é um pitbull. O velório ocorreu na cidade de Juarez, no norte do México. Conforme noticiado pela mídia do país, foram os familiares que quiseram que o fiel companheiro da falecida tivesse a oportunidade de se despedir dela antes do enterro. É visível que as pessoas que estavam no local ficaram emocionadas com a forma com que o cachorro encarou a situação. Apoiado no caixão de seu dono, em um último olhar cuidadoso, Zeus se despede de sua querida amiga que tanto lhe deu carinho ao longo de muitos anos. Aquela que o adotou e o cuidou não estaria mais com ele a partir daquele momento. O comportamento cuidadoso e respeitoso do cão, que parece saber exatamente o que aconteceu, aqueceu o coração de muitos. O vídeo compartilhado na internet por uma pessoa da família chamada Herrera Nalele, conseguiu milhões de visualizações em questão de dias. O vídeo influenciou muitas pessoas no México a contar histórias de companheirismo desses bichinhos. E você, tem alguma? Deixe aí nos comentários o quão importante é seu cachorro, gato ou qualquer outro animal de estimação para sua vida. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like para apoiar o canal, se inscreva se ainda não é inscrito, um grande abraço a todos e até mais. E você, tem alguma coisa que tenha gostado do vídeo, deixe seu like para apoiar o canal e se inscreva no canal.